Galera, Corrida do Coelho, Coelho Venha as honras, explica pra nós O que eu posso falar dessa corrida? É simplesmente a pitela do coelho Eita galera Então, tem broto Com 64,4 TAM De pura diversão, curva, reta Não tem pulo Mas se você escapar Numa turvinha, você vai parar lá naquele lugar E com certeza vai ter aquele Da famosa regra da ponte É aquela corrida pra gente correr Se divertir e falar bem Que é a padrãozinha, padrãozinho Ah, muito bem Bora galera, pitela do coelho Será que é grande ou pequena? Bora, mentira Então você não usou tudo que dá pra usar, né coelho Como é que é? Então você não usou tudo que dá pra usar Porque agora é 64,5 Que dá no forzinho É, mas bora Deixa o like Se inscreve, ativa o sigo Eita, eita Tô nao de sua ou coelhinho? Tô nao de minha Poxa, tu pegou o carro do líder? Peguei o carro do líder, jovem Quando eu faço corrida da galera Eu pego o carro do líder Quando o garo sai que eu fico com medo de pegar Mas o resto Eu pego Mas você pega o Evigen do Pedral Não, o Evigen Você tem medo de pegar o carro do líder Se fudeu todo mundo Boa com ele Gostei Gostei dessa Todo mundo se ferrou ali Olha o garo, vagabundo Ai, caramba Os caras foram cortar caminho Tinha uma grade ali Todo tamanho O Don Fenix viu E o Formiga dando de cara Com a merda Ainda foi Não, a hora que eu vi Já era tarde também Não teve nenhum jeito Já tava meio do caminho Ai, cara Muito boa essa parte ali Gostei Vocês sabem que eu gosto Que o pessoal Faça a corrida corretamente É, percebemos Não se eu corto a corrida Que não acredito Não acredito Percebemos, percebemos Não, percebemos Nunca mais eu corto uma coisa É, pois é Nunca mais Nunca mais Nunca mais Porque eu peguei trauma Espera aí agora Ai, um coqueiro Se ele corta Ai, que lindo Ai, que lindo Eita Do nada Tá tendo uma festa Do nada Ali no meio do nada Tem uma festa Que linda Fui de corretamente É, pois é Ai, não sei Ô, esse cara suja Ai, é o caso Eu vou matar o HSP Que isso, o cara que pior Isso, o cara que pior Isso, o cara que pior Ai, não podemos jogar O que pode ter me atraseiro Porque eu tô errado Tá vendo? Quem bate atraseiro Tá errado Então o HSP tá errado Nem sempre Se tu vir de ré Porque Tá errado também Bateu na traseira Ah, tá bom Os dois tem rock É, olha É, claro Tá vindo de ré Que vai bater Tudo que tá errado Quer passar no vaco Da vaca Não é nois Caraca Segura, José Biela Agora Eu passo bem Coladinho Trazendo Ai, tu bate Ai, tu vai junto Ai, vai lá Estou sujando Nem precisou jogar na ponte Não Foi direto O cara foi reto A ponte Eu freiei Pra esperar Ver se eu jogava aqui pra fora O cara já foi direto E vai dar uma frente, Alain Não quero um jogador E o cara que ganha sempre Ganha sempre Esse dos pontos Vem É, é muito tarde Na ponte É, chega a ponte E chega aquele louvoroçoso Todo mundo batendo no outro Que nem jogar pra fora Passa a ponte E o mundo só Vai dar ponte Todo mundo dá a linha Goxia E aconteceu alguma coisa Fique condicionado, cara capotado, dando perna pra cima. Tá ligado, tá ligado, tá ligado depois da corrida. Parece que faz partida de futebol da escola, né? Exatamente. Todo mundo se xinga, aí acabou o jogo, vamos tomar um processo. Aí chega o coordenador. Aí na cidade tem um viaduto, que ele é bem explodido. Ele é quebrado ainda, que quebra ainda. É, já é o mulo de meio rosa, né? É, laranja. É, laranja. Mas naquela parte da rotatória foi a melhor, na moral. Vou até agora com essa rotatória na cabeça. Ai, ai, ai. Só mesmo que isso aqui já tá fora, né? Meu Deus, velho. Ai, perdi o checkpoint. E se você jogar com o dedo? Vem. Caraca, né? Corrida boa, na moral é muito boa. Boa, boa, muito boa. Obrigado, velho. Olha o Jukerro aqui. É frio ali. Aqui não tem corrida ruim, tirando do galo cego tudo é bom, velho. E aí, Lodi, fez um querer. Que legal, não sei. As corridas é boas também. E aí ele falou que a desistência é boa. Vou puxar de novo. Ah, pô, as corridas são legais, velho. Mano, a corrida de todo mundo aqui é daora, velho. Tem umas que é mais estressante que as outras. Tem umas que te irritam mais que as outras. Mas todas as corridas são boas, velho. Tem umas que eu não quero fazer nem fudendo, mas é boa. Então, assim, é umas coisas que... Ô, Lodi, pensa pelo lado bom. Consegui fazer uma corrida de asfalto sem nada que dá 25 minutos de classe G. É, meu. Cega, você. Você é um caso a parte, cara. Você deveria ser estudado, né? Na moral. A ciência tá perdendo muito pra não estudar você. Que que é a nossa coisa aqui? Que foi? Que que eu fiz? Olha aí, a cara de bom. Joga ele lá, pô. Eu fiz canata, velho. Sujão, velho. É um neném, gente. É um anjinho caído, né? Um neném que pesa 10 neném, ó. Minha Alonso. Minha Alonso. Minha Alonso, seu tamanho é 10 neném. O que é isso? Cara, não. Eu lembro. Você tá com inveja, ó. Tá com inveja, tá com inveja. É, tem que ter inveja. Vai aqui, segue-se. Pegue o traçado aí, ó. Pegue o traçado. Eita. Eu achei que tinha sido lógico. O que que eu fiz? Ah, você tem uma ponte que ele abri. Só que vocês vão passar por baixo dela, né? Não, aí não vale, né? Como é que você vai jogar o cara pra cima da ponte? Ó, não vira não, cara. Quer jogar? É. Quer postar, Lloyd? Não, não quero postar nada, não, velho. Quer tentar? Não. Quer tentar, Lloyd? Ô, velho, você fica falando do Gui Alonso, mas eu tenho inveja dele, velho. Inveja boa, viu, garota? Não é inveja ruim, não. Por quê? O bicho deve comer demais, deve ser bom demais, velho. Nossa Senhora. Ah, o Lloyd me sujou. Se você for uma briga com alguém, se você for magrinho igual eu e o Alisson, você pode ficar em qualquer lugar. Mas eu fui um falso bordo, cara. Falso bordo, não existe bordo. É, eu vi aquela balança de aminela, eu vi aquela balança. Eu como um pouco, cara. Por exemplo, eu não consigo... Eu não consigo um hamburguer inteiro. Eu não consigo um hamburguer inteiro. Eu não consigo dois, entendeu? Fica a mãe, velho. Caramba, na moral, velho. Ele não aguenta um hamburguer inteiro, Lloyd. Ele come 99% dos dois. Porque ele não gosta do Pix, né? Tira o Pix. Na verdade, não. Ele não come o guardanapo, né? O guardanapo não tá sujo de morro, então eu não tô querendo. Se eu peço sujinho de morro, eu tô... Eu tenho que me policiar também, cara. Eu sou um cara que... Se eu fosse rico, mano... Eu teria morrido de... Colesterol alto, diabetes... Eu tinha morrido já, velho. Sério mesmo. Porque eu fico de comer por beira pra caramba, velho. Nossa senhora, hamburguer, pizza... Mas eu tô me conversando aí. Eu tô fazendo dieta, entendeu? Eu tenho que ter uma vida estrada. Aham. Aí a dieta dele. Dois hamburguer, comer três, eu tô comendo dois. Olha, essa semana... E se minha mulher não soubesse que eu comia essa semana, ela me deu a vontade, tia. É. Eu peguei aquele torresmão, de barco, de quintal. Nossa, quem é com a pola? Ah, eu não gosto de medicar com a pola. Mano, teve uma época. Eu até falava... Eu até falava baixinho. Na época eu meio mistura, tava num negócio de pizza. Pizza não, né? Falaram não para de comer um trudo, pizza, as coisas, eu só comi muito saudável. Aí, às vezes, eu sou do motocube, né? E sempre eu ia na... Antes de eu começar a mexer pro YouTube, né? Sempre ia nas reuniões, nos batismos. E sempre a gente ia pros lugares pra comer, né? Nossa! O lugar que eu pedia era hamburguão, pizza... Aí chegava em casa e dizia, comer o quê? Ah, meu... Não tava rolando. Uma saladinha. Ah, então tá bom, então. A gente chegava lá e ia se pesar, tava mais pesado do que depois de começar. Ah, cara, eu não tô nem mais, não, velho. Se você é feliz do jeito que você é, eu já falei isso no vídeo, fala de novo. Se você é feliz do jeito que você é, cara, foda-se o mundo, velho. Se sua saúde tá bem, cara, continua sendo do jeito que você é. A sociedade que te impõe... Tá tudo bem. Tá tudo bem. Você só pode comer até os riscos, né? O colesterol quase estourar. Se ele não estourar, aí... Se faltar 1%, um número vai ficar ruim, aí você para. É igual eu aí, velho. Tô com 33 anos, fui no médico, tenho alteração no fígado, dor no fígado, pouca coisa, mas tem. Tem que evitar muita coisa. No começo você fica preocupado, né? Nos primeiros... Primeira semana, fí, era tudo regradinho, tomando remédio direitinho, comendo direitinho e tal, não sei o quê, né? Pergunta agora. Um mês depois vem tomando esse remédio, e volta com o salvadinho, ketchup, mozarda... Eu não consigo, cara, eu não consigo. Comer é bom demais, cara. Dependendo do que? É saudável? Dependendo da pizza é saudável? Sim. Dependendo da pizza, né? Claro, se você pegar uma, sei lá, aquela só de queijo lá, claro. Quatro queijos. Quatro queijos, você morre, espalhe só o óleo de queijo nessa boca. Depende dos que compra, né? Exatamente. Mas mostrando elas boas, ela estava muito boa. Olha aí, eles falam que queijo, queijo, batata, salada, alface, tomate, cebola, e pão faz bem para a saúde, né, hein, Carlos? Só que se juntar tudo faz mal. Xuxa, 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 xuxa. É porque eu tenho uma... Não, 30, 40, fala a verdade. Não, eu estou entrando, eu estou entrando na frase, na frase, na frase. Na frase? Professor de português agora. Claro. Foi de lado? Não os pulados, né? Descer para cima. E aí ele falou que eu tenho que manter um pouco, para quando eu chegar até uma certa idade, eu ter uma forma crítica boa, entendeu? Reserva. É foda, velho, é foda. Eu gosto de comer, velho. Comer é muito bom. O problema do coelho é a poluna. É. Eu estou começando a dar umas doas nas costas aqui, meio esquisita, velho. É a idade, velho. Vai chegando a idade. Já ia falar. A idade ainda não, velho. Que isso? Pô, filho. Chega nos 30 anos para você ver o que acontece com a sua vida, meu irmão. Muda totalmente, cara. Eu já cheguei nessa fase. Eu vim aqui. Ah, não. Desce. Vai ver, irmão. O dia que você chegar a 30 anos de idade, vocês vão começar a sentir, velho. Você vai ver, velho. Nossa, foda, cara. A idade chega, mano. Tem jeito não, cara. Eu, quando eu tinha 25 anos de idade, mano, eu era bombadinho, fortinho, barriga tanquinho e tal. Eu comia pra caramba, velho. Não dava nada. Hoje em dia, meu irmão, se eu comer um pouquinho, isso é um país que você quase explodir, velho. Tanto cheio que fica, velho. Sabe o que você vai assustar, Lorde? Uma filha crescer que o chuveiro é grande. Exato. Aí vai vir a você, pai, vou sair com minhas atas. Não. Pai, trouxe meu namorado pra você conhecer. Aí, cara. Vou matar ele. E se ela não chegar falando namorado? E se ela chegar assim, Lorde? Vai. Cara, eu... É o que eu já comentei, velho. Eu não ligo pra... Véi, desde que a pessoa seja feliz, não passa ninguém pra trás, seja honesta com ela mesmo, com todo mundo, velho. Mas não importa o que a pessoa é, não, cara. Não importa se ela tá feliz, velho. Deixa eu ser feliz, cara. Tem cara aqui no Discord que você pode descartar. Eu, Clark, Alemão, Suelho, esses caramba. Agora, Pedroquinha, tá bom? Não. Se um dia o Pedroquinha chegar dando ideia na minha filha, eu mate ele, na moral, velho. Eu tô gostosa, hein, mano. Caraca, velho. Ai, meu Deus, velho. Ah lá, 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 lá. É que você... Ô, Lomé, a gente tem que te ensinar a sua fé de jogar força, Lorde. Aham. Olha os caras, velho. Ô, mano. Você é tão pesado. A filha já tem três anos. Vamos esperar daqui uns dez anos pra conversar disso, pelo amor de Deus. A idade não era. Os caras, velho. Tá aí, galera. Não é de nada, não. Na moral, velho. Os caras, mano. Galera, vou finalizar o vídeo aqui. Vou dar banho uns. Espera aí. É, só três e oito. Diferente. Não muda nada, não. Aqui, ó. O ratinho mora do lado do Lloyd. Quem não é doido? Ô, Pedroquinha, deixa eu ensinar o alfabeto pra ela. Vou ensinar ela pra jogar força. Ele já botou um espião aí pro teu carro, não lembra, não? Hã? Ele já botou um espião no teu carro, não lembra, não? É sério. Tem que ser dele. O barato é mais embaixo, né? Não dá nada, não, velho. Igual já falei, já falei com a minha espinha. Pai, eu não ligo pra esse negócio. A gente tem que ser amigo dos nossos filhos, velho. Tanto mulher quanto homem. Honesto. É... Se um dia quiser namorar, fazer alguma coisa, mano, tem que apoiar. Porque se você segura, você prende demais, se você fecha a mão demais, sai pelos dedos, né, velho? Então você tem que ser amigo da... É muito mais da hora a sua filha chegar pra você e, pai, aconteceu isso, isso e tal, do que falar com os outros na rua, velho. É muito melhor. Então, mas uma coisa que eu sei que eu vou fazer, certeza, se um dia não chegar com o namoradinho aqui... Pai, você quer meu namorado, fulano de tal... Ah, é? Bacana, legal. Você gosta de moto? Ah, gosto. Vamos dar um rolê comigo no motoclubo? Vamos. Me conheço essa história. Só isso que eu vou fazer com eles, só isso. Mais nada, velho. Os caras se encarregam de fazer o resto. Rolói, sabe o que foi comigo? Hã? Comigo me levaram pra associação dos engenheiros. Nossa senhora. É, mas aí uma comida de rabo dos engenheiros lá que fala sério, velho. As engenheiras ainda eram elétricas e motoclubo, você não tá ligado com os caras. Tá ligado com aquelas trevas de engenharia? De assinotes? Aham. Então, a minha costela apanhece. Minelonça, mano. Pode pegar aí pra fazer uma pipoca com ketchup no grau aí. Ah não, pelo amor de Deus. É? Olaid, o carro do Minelonça é mais pesado que o normal, velho. O Minelonça conseguiu ferrar eu e a formiga. É porque tá dentro, né, a orelha. Mano, não é possível, velho. É claro, velho. É pucão, não é orelha. Não tô nesse, tá bom? É sério, velho. O rolezinho no motoclubo vai ter que ter, né? É. E os caras lá, velho. É muito bom isso. É, cara, é tão ligado como é que os caras lá é. Meu namorado mesmo chega aqui porque o pai dorme. Imagina, você chega num lugar lá, tem 200 caras de moto de preto, maior encarado, tem polícia, tem não sei o quê. Ah, rapaz. Olha lá, confeita cada um aí, meu irmão. Tapa de um, cada um, quero ver. Melhor longe, não sei o que você vai falar não, eu quero ver. Aí joga, aí joga ele lá no meio da role e fala assim, ó, o negócio é o seguinte, ô, Meliante. Tudo que você fizer com a minha filha, cada um de nós vai fazer com você. Pronto. Ah, pô. Só isso. Pode ir embora. Pega o busão aí, pega o busão e vai embora. Calma aí. Calma aí, né? Calma aí, velho. Calma aí, velho. Calma aí, velho. Calma aí, né? Calma aí, calma aí, velho. Calma aí, calma aí, calma aí, velho. Calma aí não, pense bem. É melhor, pode ficar aí. Pense bem, velho. Pense bem, velho. Ô, ó, ó. Mas, se a sua filha engravidar. Vai, você vai dar um jeito de arrumar um útero, meu filho. Mano, olha os papis que os caras vão nadar. Vamos ver esse assunto. Vamos ver esse assunto. Não tem momento em dentro, não tem problema. Tô tão triste, só grisando, calma. Vamos, seu tio, mano. Dez dos caras, velho. Dez dos caras. Galo, cega, eu te campi. Que incênoção. Tão mole. Caralho, caralho, meu amor. Mas é isso, galera, brincadeiras à parte, mano. É só... não sei F*** Caramba! Tem que ser calma aí É, né? Honestoso, pô... Vem aqui no Vicks perto do mal, velho Ah, eu tô te pula pra mim Eu tô te pula pra mim Pode ficar com minhão Minhão não ser mais novo, eles se encaixam melhor Deixa minhão não ser mais novo Minhão não ser mais novo, eles se encaixam melhor É, deixa eu me olhar Minhão não tem mais renda É, vai dar a... 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 É, vai dar... É, vai dar, dig, dig Chegar, lá no saco Minhão, você é mais difícil Você vai arrancar também Minhão, você... Por que que você é assim, velho? Por que esse nosso é assim, velho? Por que minha mãe tá assim? Tô... Tô... É isso aí, galera Se você gostou do vídeo, deixa o like, se inscreve no canal Mano, ativa o sininho, tamo junto, é nóis Valeu, falou e até a próxima, fui!